Natal Responde É seguro tomar as vacinas de Oxford e da Pfizer? Sim, as vacinas de Oxford e da Pfizer são tão seguras quanto a Coronavac, com mais de 80% de eficácia. Elas são usadas em vários países. Quando chegar a sua vez, de acordo com o cronograma da vacinação, não deixe de tomar a sua dose. Vacine-se! Prefeitura do Natal Prefeitura do Natal